Fala minha gente, estamos aqui no Centro de Calçadão de Campo Grande aqui, e vou mostrar pra vocês que a loja Caçula aqui, está cheia de novidades aqui, bastante árvores de Natal, bastante decoração bonita, não é bicho? Estamos aqui ó. Nossa, vocês vão ver, cada coisa é mais bonita do que a outra. Então, releve o barulho aí, a barulheira aí, vou tentar gravar com vocês, tá? Então, se liga, já se inscreva no canal, deixe um comentário aí e segue o Instagram lá, hein? Vamos embora. Vamos tirar parceria, vamos tirar parceria. Ó, vocês estamos aqui ó. A frente da loja está assim ó. Caçula fica aqui no Centro de Campo Grande, tá gente? Tem o viadozinho que não pode voltar, né? Olha, tem essa árvore aqui ó. Grandona aqui ó. Em primeiro lugar, isso não é viado, isso é rena. É viado, é viado. Ó, tem essa árvore aqui ó. Ela tem 2,10. Bonita, eu gostei ó. Materialzinho ó. Até que resistente. Ó, é bem grande, cheiona ela. Ah, olha que árvore bonitinho aqui ó. Uma árvore GLS aqui ó. 400 conto essa aqui ó. Toda coloridinha ó. Ó, cheio de bola, gostei disso aqui. Tem 1,50. Comida nossa. Tem essa aqui também ó. Essa aqui tá 449. Essa aqui tem 1,80. Tem essa pequenininha aqui de 70 reais. 70 reais ó. Até que barato ó. Essa aqui tem o que? 1,50 também ó. Mais simplesinho, mas melhor que nada né. Depois que enfeitar, arrumar, tá bonitinho ó. Ó, olha aí. Tem 1 aqui. Ah, esse aqui ó. Ó, tem esse aqui também ó. Esse aqui tem 2,10. Ó. Esse aqui, gente, é o mesmo material da nossa lá em casa. Eu não gostei não, porque ele é bem complicado. Não é muito maleável pra prender uns brinquedos. Mas ó, ficou bonitinho. Ó. Aí tá ó. 849. Isso aqui ó. Bem grande. Ó. Tem essa também na loja principal aqui ó. Nossa, isso que tá lindo essa aqui. Incrível ó. Essa aqui tem 2,40. Ó. 1,800. Mas ó. É diferenciado essa aqui ó. É tipo um plástico. É macinho o plástico, né? É um plástico macinho. E tá muito bem enfeitado ó. Show. Tá show de bola. Show de bola mesmo ó. Ó. Tem esses enfeitezinhos aqui de Papai Noel aqui. Olha que bonitinho esse aqui ó. Isso menina. 420. Ó. Bastante coisa aqui de Natal aqui de... Ó. 176. Tem esses bichinho aqui que tá R$ 79,00. Tem Papai Noel. Deixa o Papai Noel grandão. Tá sem o valor aqui. Olha. Tem espinheirozinho aqui pequenininho ó. R$ 14,00 ó. Tem várias cores. Tem esse aqui também pequenininho ó. R$ 10,99 ó. Tem verde, tem dourado. Ó. Gnomozinho. Tá R$ 19,00 ó. Tem douradinho. Ó. R$ 30,00 esse enfeitezinho aqui ó. Aqui tem algumas renas aqui em cima ó. Essa aqui ó. Grandona aqui ó. 470. Tem bastante bolas. Aqui a Vulsa também. Essa aqui grandona ó. De 10cm ó. Tá saindo a R$ 9,99. Nossa. Tem bastante coisa ó. Ó. Garrafinha de enfeite aqui ó. Essa tá sem o preço. Esse aqui ó. Esses Gnomozinhos aqui ó. R$ 98,00. Bastante variedade de bolas gente ó. Bastante mesmo. Deixa eu dar uma olhada no preço da bolas como que tá. Esse kit aqui com 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 6 aqui ó. R$ 14,00. Tá vendo aqui ó. R$ 14,98. Esse kit aqui ó. Bastante bola. Ó. Tá vendo aqui ó. Tem esse kit muito dourado R$14,99 também Tem dourado, tem prata Tem vermelha Tem essas árvores aqui Maiorzinha aqui assim, ó R$27 Tem laço aqui, ó 599 Os laços aqui Tem esse kitzinho com laço maior R$7 Tem esse aqui também, ó Um calendário O que? A gente guirlando aqui, ó Tem essas aqui, ó Grandonas essa daqui, ó Isso aqui tá saindo quanto? R$40,00 Tem 45 centímetros, ó É um plástico por trás, ó E toda forrada Na frente Também tem assim, ó R$60,00 Bastante enfeitezinho aqui, ó Separadozinho assim Pra você poder ornamentar a festa Esse aqui sendo é R$17,00 cada um Esse daqui Tem assim também, ó Saindo da R$9,99, ó Mas é que eu mostro aqui Um espão de prata bonito Quanto é que tá o espão de prata? Olha, esses aqui não tem preço em cima Embaixo tá R$5,00 É R$5,00 Mas R$5,00 é diferente, né? Isso aqui eu acho que tá sem preço Ó, também tem essas coisas aqui, gente Pra botar na mesa, ó R$10,00, ó Bonitinho Tem vermelho Tem esse mais clarinho, ó R$7,99, ó Tem copo também de plástico, ó Tem copo Tem criança em casa Tem capa de almofada Bastante capa, ó Ih, mas capa até que boa, hein? Boa mesmo, né? É, até melhor do que a minha lá em casa Só que tá sem preço, né? É, tá sem preço Essas aqui sem preço Ó, muita coisa pra plantar Ó, essas folhas aqui, ó Ai, que lindas essas flores, ó R$5,99, apesar que na Shein, gente Tá o kit isso aqui com R$10,00 por R$30,00 Tem assim Tem assim, prata, ó Essa aqui tá com R$5,00 também Aqui, ó Achamos por isso aqui das almofadas, gente Já tá R$10,00, ó E boa, tá? Material muito bom É, material gostosinho Gostosinho, meu Olha esse aqui em cima Tem assim também, ó Pra quem tem pet, ó Bonitinho Tá R$10,00, tá barato Ó, tem uns efeitezinhos aqui também, ó R$17,00 do espalhado Os espalhados pra canalzinho, ó Meninho Os duendes... Esse aqui de sopor aqui, ó A R$30,00 Aqui, gente, ó Composição pra mesa de Natal Ó, ficou churibola Muito bonitinho Vermelho com pegadorzinho, ó De Natal Ficou bem bonitinho, ó Essa mesinha aqui, ó Bem bonitinha Bastante Ah, você viu o preço desse R$21,00 R$21,00 Ó, R$21,00, gente Acho que vai levar, vai lá Vou levar mesmo Tá barato. Tá muito barato. 21. Nossa, que legal. São 4, né? É. Isso aqui pra fazer mesa aposta pro Natal agora. Colocar as coisas aqui bonitinho. Tem, ó. Tem porta... Porta-copa, né? Porta-copa. Tá 10 reais, ó. Porta-copa. Bonitinho, ó. Boa noite de Natal, tá? Tá bom, valeu. Ó, gente. Aqui também, ó. Grande variedade de fitas. Ó, tem essas fitas aqui grandes de 3 centímetros, ó. 29. Tem essa aqui de 14 centímetros, 40 reais. Bem grande. São todas elas aramadas. Aquela que dá pra você fazer bastante laço, bastante coisa. Quem sabe fazer laço, né? É. Assim manca, velho. Que meu laço ficou show de bola, bicho. Ó, e muita variedade de fitas, gente, ó. Ih, tá um preço bom, hein? As fitas grossas. Ó, 30. Muita fita aqui, ó. Muita fita mesmo. Pra cá tem essas fitas aqui também mais fininhas, ó. Dá pra fazer também. Ó, pra quem quer mais fitas, tá 12 reais, ó. Tem 10 reais. As mais fininhas. Tem também esses kitzinhos, esse negócio aqui. Como é muito isso aqui? É... Ai, é, meu Deus. Meu Deus, é... Gente, eu sou católico, não sei. Esqueci o nome. Você é católico, cara? Você é católico? Você é católico? Você é católico? Ai, meu Deus, é. Você nem vai na igreja? Ó, tem essas fitas também aqui de amarrar também, ó. Tá saindo a 5 reais, 5,99. Bateu de coisinha aqui. Bateu de coisinha tá aqui. Ó. As pelúcia aqui, ó. Até que grande, ó. Vem, mano. Tá 57 reais. Muito bonitinho. Ó, tem uns gnomo. Tá 74 os gnomozinhos. Tem essas desenfeites que eu vou colocar nas árvores também aqui, ó. Tá saindo a 15 reais, ó. Pra você poder enfeitar a árvore direitinho, ó. Tem assim, tem em formato de folha, ó. Tem em formato de folha. Ó, tá 10 reais isso aqui, ó. Esse formato de folha dourada aqui, ó. Olha, boa ali, pera. Tem vários enfeites, ó. Bastante Papai Noel, gente, ó. Papai Noel aqui, esses que... Tá 105. Bastante variedade de Papai Noel. Nossa, e bastante... Isso aqui é pra Natal, gente? Isso aqui não é pra Natal, não. É aqui pra enfeitar a mesma casa, eu acho, hein. Não, eu gostei disso aqui. Você procurou que eu acho que é o ano dela. É, isso aqui vai enfeitar, ó. Tem bastante variedade, gente, ó. Quanto é que tá isso aqui, gente? 25 reais, gente. Cada gailo desse aqui. 25 reais. Essa folha aqui, ó. Tá 14 reais. Esforando aqui, ó. Pra enfeitar, pega um vaso, ó. Coloca no cantinho na casa porque não gosta de... Do... 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 Tem essa aqui também Tem umas brancas Pra quem gosta de árvore branca Olha essa aqui Tá sem raiz essa daqui Essa daqui tem 1,50 Toda branquinha Com vermelho ficou uma coisa graciosa Essa aqui também Maiorzinho aqui também Ficou uma graça Gente, mas no caçula também Tem muita coisa decorativa Não é só coisa de Natal não Tem bastante vaso aqui Espelho, muita coisa aqui Eu nunca tinha entrado aqui não Mas tem bastante coisa Material de escola pra criança aqui Brinquedo Tem de tudo Tem aromatizador Tem almofada Tem de tudo aqui Coisa pra enfeitar a casa Tem bastante coisa Tem velas Aquelas velas falsianas Claro que é falsa Ih, é de verdade Achei que fosse falsa Mas... Ih, bicho Aqui, bicho Mas aqui, ó Tem um negócio aqui embaixo O que? Esse aqui você tira, cara Não, mas... Aqui, ó Tá com a luzinha aqui Ué, mas parece de verdade mesmo Parece um negócio de vela Não, mas é falsa A gente já falsiando 30 reais Ó, bastante coisa pra enfeitar a casa Decoração Ó, passarinho, ó 23 reais Eu gosto de passarinho Eu gosto de passarinho aqui, ó 3 reais, ó 3,99 de passarinho Essas coisinhas aqui, ó De botar joias 7 reais Em vidro Bastante vasinho, ó Pra fazer composição Ó, jogo americano Ó, tá 10 Não, esse aqui tá 17 Mas, ó Jogo americano tá 17 reais cada um Mas, ó Tem mais barato, ó Esse no site é mais barato, gente Essas coisinhas no site Tem isso aqui, tem... Tá 9 reais, ó Bonito Tem, bem, tem bastante prato aqui, ó E o prato aqui tá... Prato aqui tá 20 reais, ó Deixa eu ver, ó Esse aqui é lindo É, ó 20 reais o prato, ó Prato grande Pra fazer mesa aposta, ó Obrigado Você que tá aí, minha amiga Querendo ideia pra mesa aposta Ó, é aqui, ó Alguns de modelo aqui Muito bonito, ó Esse todo rosa aqui, ó 16 reais, gente Bastante coisa A outra coisa que tem aqui São esses guardanapos De Natal Pra enfeitar a mesa aposta Mas, esse aqui é papel, né? É, é de papel É, mas, ó Tá 15 reais Tem cada estampo Um mais lindo que a outra, ó Muito linda as estampas aqui, ó Cê? Bastante coisa Então, gente, ó Fica aqui no centro de Campo Grande, né? Isso aí, ó Vamos encerrar por aqui, ó Ó, também tem mais modelo de porta... Ih, é Guardanapo Porta guardanapo, gente 23 reais Ih, que bonitinho Tem dois, é Esse aqui com o quadro que a gente pegou Vamos levar um desse aqui, ó Eu já deixei aqui, ó Mas, aí, tem prata e tem rosigolos É, pego o prata Eu não tinha visto prata, não É Então, isso aí, gente, ó Fica aqui no centro de Campo Grande, tá? Caçula Se aparecer por aqui, né? Isso aí, em frente à estação do trem, tá? Cê sai da rodoviária E logo cê tá aqui Preço tá ótimo Então, vamos embora aqui Vamos ver se eu encontro mais alguma loja Que tiver que encontrar A gente gravar mais vídeo, né? Isso aí, ó Vale a pena, tá, gente? Como é que cê achou dos preços da loja aí, gente, ó E, bastante novidades aqui, ó A loja tá bem enfeitadinha E bem organizada as coisas aqui, né? Isso aí Comenta também aí, gente Se vocês deixaram Já compraram coisas aí Pra enfeitar sua casa Pra no Natal Isso aí Tchau, minha gente